Fala Leader, seja bem-vindo. Hoje eu tô aqui num lugar diferente, eu parei a minha viagem pra gravar esse vídeo pra você. E eu quero contar pra você hoje, eu tô aqui num lugar que eu gosto muito quando eu tô viajando. Eu não sei você, eu gosto muito de dirigir. Tem gente que gosta de andar de avião. A Gi, por exemplo, gosta muito de andar de avião. Eu prefiro ir de carro, porque de carro eu aproveito algumas oportunidades que talvez eu não teria com o avião. O avião é rápido, sim, eu uso o avião, claro. Mas o avião é quando eu preciso ir rápido. Quando eu tinha tempo hoje e eu precisava otimizar meu tempo em Londrina... Eu preferi o carro, então eu tô indo pra São Paulo agora. Você é um líder de 360? Pipoca um like aí! E hoje de manhã eu tava em Londrina, encerrando um processo dentro de uma empresa onde a gente trabalhou um processo de desenvolvimento de líderes, etc. Então nós fizemos uma avaliação 360 e lá, hoje foi a devolutiva, depois de um ano de trabalho. E eu quero compartilhar com você o que eu tive de grande aprendizado. Dois grandes aprendizados eu tive lá. O primeiro grande aprendizado foi o seguinte. Eu fiz o fechamento com o gestor, com o diretor geral dessa indústria. É uma indústria na área de extrusão, de alumínio. E ele disse o seguinte, Junior, nós estamos numa crise e na crise... Ah, vocês estão querendo saber quem tá aqui? Esse é o Raiva. Agora o Raiva vai estar comigo em todas, hein? Compartilhando aqui. E ele disse o seguinte, que na crise é muito importante pra poder você ajustar alguns gastos que você tem, você ver onde que tá saindo muito dinheiro. E especificamente com a equipe, é o momento de você ter vários líderes, várias pessoas que lideraram times e que perderam seus times devido à crise, a contenção de custos e diminuição, diminuindo a produtividade, a produção, né? Eu mantenho alguns líderes porque quando a maré subir, eu tô com o meu time pronto pra desenvolver as pessoas que serão desenvolvidas. Isso foi um baita de um insight e nós estamos fechando novos contratos, inclusive, pra poder desenvolver ainda esses líderes comportamentalmente de uma forma mais efetiva, mais rápida, pra que quando chegar a maré subir, chegar novas pessoas, eles estão prontos pra esse desenvolvimento todo. Se você conhece uma empresa que tá fazendo isso, coloca aqui embaixo, eu conheço empresas assim. Se você não conhece e quer saber mais sobre o que aconteceu nessa empresa, o que tá acontecendo nessa empresa, deixa sua pergunta aqui embaixo agora. O segundo grande aprendizado que eu tive com esse gestor, que daí é realmente uma questão de você olhar pro que tá acontecendo, e tá presente pro que tá acontecendo, é que quando eu tenho um momento de crise, eu sustento um time de líderes, eu fico um pouco sozinho. E esse gestor, ele usou o momento da devolutiva dele pra dar uma desabafada, pra falar o que tava acontecendo, quais são os próximos passos, o que que ele via, essa empresa que ele trabalha pertence a um grande grupo. Então ele usou aquele espaço pra poder compartilhar quais eram as sensações que ele tava tendo, quais são os desafios que ele tava vivendo, o que que ele tava encontrando de pedras que ele tava encontrando. E o grande grupo, ele tem uma situação do seguinte, ele cobra mais, né? Outras empresas, outros líderes, outros diretores de outras unidades, começam a entregar alguns resultados e ele não tava entregando. Enfim, a conclusão que eu cheguei disso tudo é que quanto mais alto eu tô, menos pessoas eu tenho pra compartilhar. E aquele momento, e fez muito sentido, porque a avaliação de desempenho dele dispensava anotações, ele é um diretor desenvolvedor de pessoas, tecnicamente muito presente, conhece do produto, sabe gerir uma empresa, tem resultados, tem experiência, ele tem um gatilho da autoridade muito bem construída. E isso jamais iria desabonar uma avaliação. Enfim, ele usou aquele momento pra desabafar, sabe que eu sou coach, sabe que eu desenvolvo líder. Ele usou aquele momento pra colocar em prática o compartilhar. E eu tive presente praquilo, foi muito bom, foi muito útil pra mim aquilo. São dois grandes aprendizados. Na crise, eu sustento um time de base pra quando a maré subir. Eu tenho quem vai desenvolver a nova pessoa. E quando mais alto eu tô, eu preciso escolher exatamente quais são as pessoas que eu vou compartilhar. Deixa seu like, seu comentário. E a gente se vê amanhã num novo vídeo de sacada pra liderança. Quiçá amanhã eu vou estar num outro lugar, numa nova empresa em São Paulo. Então eu vou compartilhar com você esses aprendizados de outros lugares. Eu vou parar meu dia de onde eu estiver pra poder gravar um vídeo pra você. Até amanhã.